E aí Entrou meio Como é que ele pegou esses satis mano? Que porra é essa viado? Tem na esquerda aqui, bora jogar na esquerda aqui Aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio Joga aí logo, joga aí logo, sem ninguém Grudou o peitão, deu bem Tão contigo, vai vir pular um Tem meio, tem meio, tem meio Relaxa, relaxa Tá baixo, tá baixo Tá um tiro não, tá um tiro não Deu uma bola nele, deu bem Ô moleque, mais um, mais um Cadê o outro Aqui na direita Tá na direita o outro, tá pra direita aí o outro Calma velho, se trocou no gel aí Não, tá pra direita aí Não, tá pra direita aí Ué Tá tricou e roubado Aqui ele aqui ó, aqui ó, pode parar Tá nesse gel aqui de cima Atarei isso daí, tá Caralho Tchau 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 Tchau